Você quer que a mamãe te ajuda? Você quer ajuda? Mamãe ajuda você. Pronto. Vamos ouvir isso daqui, B? Não. E o do pato? Não. E a da vaca? Vamos ouvir vaca? Não. Então, eu recebi um comentário no último vídeo que a gente fez, no último vlog que a gente fez, né? Falando sobre a... Quando eu tava mostrando a Lia falando português e inglês e não coreano. E aí teve um comentário que disse assim, que ela entendia, que ainda não tava ensinando o coreano pra Lia. Mas que ela cresceu numa casa falando três idiomas também. E ela só foi aprender o terceiro idioma com cinco anos. Mas ela disse que teria sido mais fácil se os pais dela tivessem insistido pra ela começar, aprender um pouco mais cedo. Então, ela falou, ok. A Lia tá falando português e inglês. A gente consegue ver que ela consegue, né? Gente, a Lia tá dançando. E aí, ela falou mori e pá. É cabeça e pé em coreano, gente. Mori. Pá. Mori. Você tá dançando, Bê? O que que você tá dançando? Mori. De novo? Falar de novo? Tá. Mori. Então, aí ela sugeriu o quê? Que, como eu não consigo ainda falar o coreano fluente, né? E, infelizmente, a minha dicção, ela não é tão boa. E o Jun, ele não tá querendo ensinar pra ela, porque toda vez que ele tenta ensinar pra ela, ela corre. Ela não aceita. Ela falou, olha, por que que você não tenta? Então, pelo menos, deixa uma musiquinha pra ela. Deixa ela ouvindo música. Porque aí, ela... Tem algumas palavrinhas que, na música, ela vai associar com o que o Mário. Seu Mário tá falando, o que você vai falar, o que sua sogra vai falar. E aí, eu lembrei que eu tinha este joguinho que eu comprei quando ela era tira... O quê? Bebezinha. Né? E são musiquinhas infantis coreanas. E aí, eu comecei a pôr pra ela. E ela tá adorando, gente. Ela tá adorando essas aqui. Todo dia, então, de manhã, eu deixo livre pra ela. Continuo com a minha rotina de manhã, falando português com ela, de tarde, inglês. Aí, de noite, eu tenho tentado falar com ela uns 15 minutinhos em coreano. Coisinhas básicas, tipo bola, o nome de algum animalzinho. Que aí, a gente fica montando ali, ó. Tá vendo? Ali, ó. Então, são coisas que eu sei que eu tô falando mais certinho. Então, eu vou falando com ela. Falo um pouquinho também em cor, não, porque cor, gente, é... Às vezes, em banana, sabe? Lia? Mori? Onde é o Mori? Mori. Pal. Pal? E aqui, pal? É son. Son. Son? Lia? Pal. Ok, son. Lia? Son. Son. Lia. Son? Nan. Coe, dieu, Lia, coe. Man. Lia, nun? can you point to your non non is he non is he non yes or no can you point non yeah she pointed to the camera yeah and where is your cool 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 so I have to put it on the bottom of the screen I was singing this song here she knows English and Portuguese I found it in the middle of the cards and she was dancing Moripar, Moripar, that's the head and she likes the song the passerine the patinho but it's a traduction is different from what she understands for Portuguese and English but, in any way, I'm going to leave and I realized that when I'm talking Korean with her she plays with me but if she comes and we're talking Korean she ignores it so, for example, yesterday we were talking about a corregator here, right? so, I was talking to her oh, Pendau, oh, sobe and desce, sobe and desce vamos escorregar and then I started to say, okay, I'm going to try to speak Korean so, I'm going to go on the other side Then, and oh Jun Chegou and then, oh Jun quias Em vez de falar up, fala olagá. Em vez de falar down, fala neryogá. E aí o Jun tava junto. Ela parou de brincar no escorregador. Não quis. Aí o Jun saiu, ela voltou a brincar. Mas eu comecei a falar olagá, neryogá. E ela foi seguindo, entendeu? Então eu já reparei. O problema dela, eu acho que é com o Jun e no tom que o Jun fala. Porque a voz dele muda muito quando ele tá falando coreano. A voz dele fica grossa, sabe? E parece um pouco mais ríspido do que o inglês. E o inglês, quando ele fala, ele fala com uma voz mais suave. O português, então, ele fala igual a voz de neném. Totalmente diferente. E ela aceita ele falando português. O que ela não aceita é o Jun falando coreano. Mas pelo menos a gente já entendeu. Que se eu falar coreano, ela vai entender. Ela vai aceitar. Alô, ok. Ela quer que eu brinque de telefone. Alô, tudo bem? Sim. É da casa da Lia. Você quer falar com a Lia? Deixa eu ver. Lia, é pra você. Você quer falar? Não. Ela não quer falar. Tá bom. A Lia brinca com você mais tarde. Tchau, tchau. Pronto. É, vamos ver. Vamos continuar aqui nossa saga pra ela aprender coreano, né? Pelo menos um pouquinho de coreano. Aceitar, né? Coreano. Né, meu amor? Dá um beijo na mamãe. Vem cá. Você vai dar um beijo na mamãe? Dá um beijo. Dá beijo. Dá beijo. Que elevada. Que menina travessa. Ela não quer dar beijo na mamãe, gente. Ela não quer dar beijo na mamãe. Gente, continuo cantando ainda em coreano. Cabeça, pé. Cabeça, pé. Mas já é um começo, né? Vamos ver se eu consigo mudar essa rejeição pelo coreano, né? Vamos ver. Mãe. Lio. Go kiss your dadda. Dada, what's your kiss? Kiss, papá. Dada. Dada, yeah. Kiss, kiss, dada. Dada, big. Kiss, dada, big. No kiss? Mom. No kiss? Please. Oh, tadinho do papai. Look, look, dada. Dada is sad. Kiss, please. Oh, she wants to hug her, my pet. No. What do you want? Don't you want to kiss papai? Hmm? Don't you want? It's okay. I can't see. I can't see. I can't see. Obrigado.